Pedro Chagas Freitas recorreu ao Instagram para atualizar o estado de saúde do filho, Benjamim, de 6 anos, que passou por uma nova operação. O escritor, de 44 anos, começou por explicar que esta foi a quinta visita, do menino ao bloco operatório. Desta vez, foste ao Hospital dos Crescidos mostrar como se faz. Correu bem. Isso é o mais importante. Não ficaste por aí. Fizeste amigos novos, deixaste mais uns bons momentos de ternura, de amor, escreveu. Eu tento, mas não haverá palavras para narrar o que deixas de bom em todos aqueles que se cruzam contigo. Tens uma magia em ti, um perlimpimpim feito de carinho. Vamos esperar que não tenhas de voltar a mais nenhum bloco. Assim será, completou. No passado mês de junho, Benjamim foi submetido a um transplante de fígado, depois de ter sido diagnosticado, aos 3 meses de idade, com deficiência de alfa, 1-antitripsina. A condição pode levar ao desenvolvimento de doenças hipáticas ou pulmonares.